Bota o rei pra berrar Bé, 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 junto com o seu mamão Bé, 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 lá o leite tá azedo Só se vê a desespero, vão perder a eleição Bota o rei pra berrar Bé, 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 junto com o seu mamão Bé, 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 lá o leite tá azedo Só se vê a desespero, vão perder a eleição Bota o rei pra berrar Bé, 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 junto com o seu mamão Bé, 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 lá só tem desespero, o leite tá azedo, vou perder a eleição